Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, Alanius Brutal, parte 2, a revanche agressiva aqui. Meu Deus do céu, o que que é isso? Referências a filmes dos anos 80, cara, aqui, que tem muitos nomes desses aí, né? A revanche, a vingança, o retorno, meu Deus do céu! Mas é isso aí, meus amigos, estamos com esse título maravilhoso aqui que o Alanius acabou de falar, porque tem tudo a ver com o retorno dos Brutalites, que referenciam Fatalities clássicos, rapaz, que fizemos no nosso último vídeo aí, parte 1, que vocês curtiram pra caramba, e estamos aqui pra poder fazer a parte 2, galera, porque tem muita coisa interessante aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Tejugo, rapaz! Hoje você está mais calminho nesse final de semana de E3 aí, cara, não está roubando muitas almas, está só na frente da TV, então comece falando aí o primeiro Brutalite que referencia um Fatality clássico pra galera! Realmente eu tô bem tranquilinho, porque a E3 tá bem legal, eu gostei de algumas coisas que eu vi, mas sem enrolação, o primeiro Brutalite de referência da lista é esse aí! Eu acho que essa referência é muito legal, né? Pra quem jogou Mortal Kombat 2 aí é uma referência bem clara, porque ficou muito igual, então outra vez eu comentei o quanto eu fico contente de ver essas referências e essa daí foi mais uma que foi muito bem trabalhada, a execução do Brutalite acontece e tal, então não tenho nem muito o que comentar porque eu gostei bastante disso daí! Sim, e foi um dos Fatalities mais impactantes, pelo menos na minha opinião, lá no Mortal Kombat 2, né? Cara, que eu gostava muito de fazer, inclusive, entendeu? Depois que eu lutava com o Jax ali e finalizava a galera! Eu acho que pro personagem, cara, é um Fatality, no caso agora um Brutality muito icônico, né? Acompanha ele desde os primórdios aí! Eu acho bacana que, como a gente comentou no vídeo lá da parte 1, né? Eles colocando esses Fatalities clássicos que referenciam o Brutality aí, dessa forma, como eles estão fazendo no Mortal Kombat 11, eles abrem espaço pra poder criar novos Fatalities pra aquele personagem que podem vir aí, em jogos futuros, né? Ser referências também! Eu acho que eles fizeram certinho dessa forma, entendeu? Então vamos aqui para a nossa próxima indicação, meu querido Alanius! Agora, esse aqui é ainda mais clássico, porque é do primeiro jogo do Mortal Kombat que vocês vão ver aí, agora! Pois é, meus amigos! Quem aí gosta do beijinho da Sonya? Vocês querem o beijinho de fogo da Sonya? Vou virar um esqueletinho depois? Você quer, Alanius? É, esse eu passo! Esse aqui não é bom pra ninguém, meus amigos, mas olha, essa referência a esse Fatality clássico, eu acho que demais também, porque foi o primeiro contato com a franquia que a gente teve, né? E os primeiros Fatalities ali também, mas ver ele acontecendo no Mortal Kombat 11, com os gráficos atuais, né? Com a tecnologia de ponta que eles estão empregando nos jogos deles hoje, nossa, eu acho muito satisfatório isso! Eu achei interessante, primeiro Mortal Kombat, a execução desse Fatality, ele é bem legal, aquela bolinha de energia que pega no cara aí, eles conseguiram enquadrar a questão tecnológica, né? Da Sonya, de uma forma muito legal, cara, você vê que parece aquele... Parece um flare! Exatamente! E aí vai o negocinho pegando fogo, soltando faisquinha, sabe? Mano, ficou muito bem feito! Eles conseguiram trazer aquele lance de que a Sonya tinha poderes especiais, transformar isso pra aparato tecnológico de uma forma muito legal, foi uma reinvenção, a gente pode falar assim, uma forma de reimaginar esse Brutality, de acordo com essa circunstância atual com que eles apresentam a Sonya. Eu gostei bastante, cara! A próxima indicação é um fanservice duplo, e gostei muito quando eu vi, sem mais delongas, é esse aí! Fatality! Eu acho que os fãs da Melina vão ficar bem contentes com isso daí, todo mundo reclamou um pouco, né, do lance da Kitana se apropriar em um Mortal Kombat de golpes da Jade, nesse de golpes da Melina e tal, mas ela acabou incorporando muito da Melina, né, cara? E nesse, ela trouxe a referência do Fatality da Melina no Mortal Kombat 2, que ela dá os vários stabs lá com o Sai, e o próprio Fatality dela, depois o lance de cortar a jaca usando o leque, né? Eu achei demais essa referência dupla aí. Por outro lado, Alanios, isso reforça ainda mais a não-aparição da Melina no jogo, cara. É, infelizmente, quanto mais a gente vê coisa da Kitana, mais a gente tem certeza que Melina não vai vir. Pois é, meus amigos. Se a Melina voltar, eles vão provavelmente trazer ela de uma forma bem diferente do que a gente tá acostumado, porque a Kitana, ela tá um poço de fanservice, tanto de coisas antigas dela, como de coisas que a Melina faz. E a próxima indicação aqui, meu querido Alanios, é de um rapaz aqui, que eu não vou comentar pra não dar spoiler, então vocês conferem aí o Brutality agora. Brutality. 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 E aí, Alanios, tá com vontade de jogar um Shaolin Monks? Referências clássicas, assim, no nível extremo, né? Os caras conseguiram trazer o Fatality antigo junto com o Shaolin Monks num bagulho só. Olha, sensacional, cara. Nossa, demais, velho. Quando o Liu Kang faz a pose ali, cai o fliperama, eu falei, caraca, que foda, porque antigamente não existia o Shaolin Monks, obviamente, então eles mostravam os jogos antigos deles ali mesmo, mas quando caiu e mostrou o Shaolin Monks, e aquela imagem do Liu Kang, daquela versão do jogo mesmo, do ladinho ali, eu achei foda demais. Eles estão de parabéns com isso que eles fizeram. Eu vou falar pra você que esse era o Fatality do Liu Kang que eu menos gostava no Ultimate Mortal Kombat 3 ali, que foi o que eu joguei mais. Não gostava, mas me deu uma nostalgia, sabe? Me deu um sentimento tão bom na hora que eu vi eles lembrando desse Fatality do Arcade, que ele ficou bom, sabe? Sim, não, ficou bom demais, cara. Eu gostei muito. Eles estão de parabéns mesmo por isso. E pra prosseguir então com o último nome da lista, que é a outra referência classicaça aí que a gente vai ver. E eu também não vou dar spoiler, vamos dar uma olhada aí, vamos ver junto. Eu vou falar que eu sempre gostei muito do Fatality do Raiden no primeiro Mortal Kombat. Esse Brutality me lembra muito a ideia que tinha ali do primeiro Mortal Kombat ali, com a diferença que o Raiden dessa vez ele segura o cara e na outra ele só fazia a pose e lançava o choque, né? Quem pegar a versão do Super Nintendo vai ver uma certa incongruência porque no Super Nintendo o cara ele vira pozinho. nos arcades e tal é exatamente a mesma coisa, né? Ele vai lá e a jaca explode. Então, assim, a mesma ideia, de certa forma a gente pode ver que é a mesma execução porque ele pega ali e fica lançando, né, corrente elétrica e tal. Eu acho que é uma referência muito legal a esse primeiro Fatality do Raiden e eu gostei bastante, principalmente porque eles reimaginaram de uma forma que eu acho que ficou mais legal do que a versão antiga. Ficou mais bruto, não sei. Eu não tinha percebido que isso era um Fatality clássico. O Alanios que falou pra mim, ele disse, ó, Caio, esse Brutality aqui é um Fatality clássico do Raiden. Quando eu fui olhar e ele me falou que era do Mortal Kombat 1, eu falei, nossa, é mesmo, cara? E minha cabeça quase explodiu na hora. Qual do cara ali? Entendeu? Eu achei demais isso também porque é aquela nostalgia que a gente vem comentando aí, né, nesses Brutalities que a gente tá falando que bate muito naquele sentimento de quando a gente era pequeno e ver isso repaginado aqui com a tecnologia atual que eles têm e o Mortal Kombat 1 ele é graficamente impressionante, né? É muito gratificante e é um presentão pra nós fãs da franquia, entendeu? Desde sempre. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram os Brutalities que referenciam Fatalities clássicos no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitos outros Brutalities aí, cara, que a gente foi descobrindo no meio do caminho. Então teremos uma parte 3. Faça vocês colocarem aí nos comentários e deixem as suas impressões com relação a esses Brutalities que falamos aqui. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se dá uma olhada na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Chumos. Tchau. 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 Tchau.